Olá, eu sou Alexandre Prado e estou no quadro O Especialista. Hoje teremos Tira Dúvidas sobre Pedro II, TRE, TRT e Ministério Público da União. Não perca, hein! Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao Tira Dúvidas de número 5 do quadro O Especialista. E aí vocês vão notar hoje que a gente vai ter, além de outras dúvidas em relação ao último programa, que foi do Colégio Pedro II, tivemos também dúvidas relativas ao MPU, ao Tribunal Regional Eleitoral, TRT. E aí nós vamos tirar essas dúvidas. E se você tiver mais dúvidas, mande para a gente, oespecialista.com.br. Beleza? Vamos à primeira dúvida. A primeira dúvida é do Jefferson Leonardo a respeito do último programa nosso, de número 5, que falou sobre o Colégio Pedro II. Ele pergunta o seguinte, ó. Alexandre, assisti ao vídeo divulgado ontem, ontem que eles se referem, no caso, a de terça-feira, né? Que o programa de hoje do Tira Dúvidas é na quinta, a respeito do concurso para o Colégio Pedro II. Porém, fiquei com dúvida e uma informação prestada. Informação. Então, nos anos 2010, 2013, 2014 e 2015, a banca organizadora foi o próprio Colégio Pedro II. Aí ele afirma. Eu só consegui baixar as provas de 2013 e 2014, cujas bancas são a OACP e a IDECAM, respectivamente. Gostaria de uma ratificação, ou seja, uma confirmação, ou retificação, ou seja, o conserto, a respeito da informação cedida. Beleza? Vamos lá, Jefferson. Eu afirmei para vocês que as últimas provas do Pedro II foram feitas pelo IDECAM. E as últimas provas realmente foram. Só que quando eu boto aqui 2014 e 2015, são vários cargos. Então, assim, tem muitas provas feitas pelo Colégio Pedro II. Tem que saber qual foi o cargo relativo que você está se referindo. 2010, 2013, 2014 e 2015 foram os anos das provas dessa década. Então, a partir de 2010 até 2015, nós tivemos aí dezenas de concursos para o Colégio Pedro II em relação a vários cargos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Então, você afirma de forma correta que, por exemplo, tem questão de prova, provas realizadas para cargos diferentes. Em 2003, a OACP realizou e a IDECAM foram as últimas provas. Então, os últimos concursos do Pedro II, ou seja, os últimos de todos os cargos do Pedro II, em 2014 e 2015, foi a banca IDECAM. Está ok? Presta atenção no que eu vou te falar. Existem sites de questões de provas anteriores que você consegue baixar as provas anteriores independentemente de banca. O ideal e o correto é, óbvio, você procurar a fonte, a banca, mas eles estão cada vez mais dificultando a nossa vida quando busca essas questões. Por quê? As bancas, na verdade, na verdade, após o término da prova, elas estão retirando do ar essa prova anterior e isso cria uma dificuldade para a gente conseguir buscar. Algumas bancas, inclusive, proíbe expressamente a utilização de suas provas para fins comerciais futuros ou de divulgação, restringindo cada vez mais. Se você pegar no site, por exemplo, da Banca Exaf, vem lá escrito que é proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo da prova. A FCC também tem a mesma linha. Então, eles entendem que são informações que não podem ficar sendo divulgadas. Mas, para a nossa alegria, existem determinadas instituições que têm essas provas anteriores à nossa disposição para efeito de estudo. Então, eu aconselho você buscar as questões filtrando pelo Instituto, tá ok? Pelo Colégio Pedro II, filtrando por anos quando você quer específico ou por cargo. Tem como você fazer filtros, inclusive, por escolaridade. Aí você vai ver que tem várias provas anteriores que servem como referência. Tá ok? Independentemente da Banca IDECAM e AOACP, a Banca Fundação Carlos Chagas é uma banca que é conhecida como Banca Legalista, letra de lei, assim como o IDECAM aborda. Então, você pode pegar da Fundação Carlos Chagas, da Funrio, você pode pegar da própria banca do NCE, da UFRJ. Então, existem instituições que são bem parecidas em relação à abordagem de prova. O que você tem que ficar ligado é o seguinte. Muito cuidado ao realizar questões de provas anteriores em relação a temas que já estão ultrapassados. Beleza? Então, quando tem uma parte, por exemplo, da matéria de legislação, você tem que pegar aquilo que foi atualizado na legislação. Aí fica a dica. O site planalto.gov.br, você busca as legislações federais lá. E aí você tem a opção assim, ó, texto compilado. Quando você tem essa opção, texto compilado, ele já traz para você as alterações que estão vigentes na lei. Então, isso facilita muito o seu estudo. Tá ok? Então, eu indico e recomendo os sites oficiais para você ter essas informações. A partir do momento que você viu que tem uma legislação que foi atualizada. Por exemplo, lei 8.112, que está dentro do seu conteúdo programático. Lei 8.666, que está dentro do seu conteúdo programático, elas foram atualizadas. Então, é importante você ter esse texto compilado, atualizado. Aí é verdade que nem a prova anterior relativa àquele tema que foi alterado vai servir para você. Então, isso é muito importante. Pegue o texto atualizado, de preferência a opção compilado, que já vem certinho. E aí você vai fazendo as questões de provas. Quando você observar que a questão abordou um tema que foi alterado, não só conserta na questão, como já bota o asterisco na legislação, porque muito provavelmente vai cair. Então, a dica é o seguinte. Quando se faz uma prova que pede legislação, ela tem que estar atualizada. E aquilo que foi alterado, recentemente, tem grandes chances de cair na sua prova. Beleza? Então, fica a dica aí, Jefferson. Obrigado pela participação. Então, sempre que surgir alguma dúvida ou ficar algum conteúdo ambíguo, pode mandar a dúvida aqui que a gente esclarece o nosso objetivo a esse. Beleza, Jefferson? Obrigado pela participação. Grande abraço. Próxima dúvida. Juan Chaves. Pergunta o seguinte, ó. Vocês podem informar quando foi o período de contratação dos aprovados no último concurso do Pedro II? Nos casos de técnicos, eles costumam nomear logo após o resultado final ou chamam aos poucos durante o período de validade? Bom, vamos lá, Juan. A seguinte situação de todo e qualquer órgão público, como funciona? Você tem lá o setor de pessoal, que funciona, no caso do Pedro II, como uma pró-reitoria de gestão de pessoas, que faz a solicitação, o Ministério do Planejamento, para as vagas que estão a serem providas, que estão vazias, ou seja, ocorreu a vacância dos cargos. O Ministério do Planejamento autoriza e aí sim ele dá andamento ao concurso. Quando se faz um concurso público para investidura no cargo público, depende de orçamento para essas contratações. Então a sua dúvida é pertinente e ela funciona assim em diversas outras situações, tá? Não tem diferença entre elas. O que acontece é que às vezes, quando é do Poder Executivo, tem uma regulamentação própria, em aumento de vagas, por exemplo, depois que se pede autorização, e do Judiciário funciona de forma diferente. Mas sempre tem algum setor acima que trata do orçamento para fazer autorização. O setor de pessoal sempre quer contratar de imediato, sempre, porque o serviço público sempre tem falta de gente. Qualquer organização, instituição sempre vai ter. Por quê? O quadro começa de uma forma e ao longo do tempo as pessoas vão pedindo exoneração, as pessoas vão se aposentando, as pessoas vão passando em outro concurso, as pessoas vão gerando vacância dos seus cargos. E nesse momento, vai surgir a necessidade de substituição de pessoal. Só que não pode ser como ocorre na iniciativa privada. Sai uma pessoa, coloca outra e contrata para a função. Serviço público tem que ter procedimento de escolha de banca organizadora, tem que ter demanda pessoal, tem que ter orçamento, tem que ter a realização do concurso para depois fazer a convocação. Então como é que funciona isso? O setor de pessoal vai convocando de acordo com o orçamento anual para a demanda de gasto com o pessoal. Aí ele vai chamando até o final do prazo de validade. Então já vou te afirmar o seguinte, Juan. Chamam logo após a realização do certame o resultado final e vão chamando durante todo o prazo de validade para investidura nesses cargos que estão vagos. Por isso quando você é nomeado, a nomeação é forma de provimento originário de cargo público. Significa dizer que tem que ter uma vaga. Então se aquelas vagas foram autorizadas a serem providas e tem o orçamento, tem o valor a pagar aquelas pessoas, você vai ser convocado sim. Então é convocado de imediato naquelas que estão dentro do orçamento e vão chamando durante todo o prazo de validade do certame. Beleza? Certame nada mais é do que o processo do concurso público. Beleza, Juan? Grande abraço e se tiver mais dúvidas, pode mandar que eu tenho o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Próxima dúvida é do Frederico. Vocês recomendam algum curso que sirva para os dois concursos? Colégio Pedro II, UFRJ. Cargo Auxiliar Assistente Administrativo. Vamos lá. Frederico, eu comparei o edital, o último edital do cargo da UFRJ, que também está em tramitação para sair o concurso, e comparei também o do Pedro II, que até meados de junho vai sair, até meados do próximo mês está saindo o edital do Pedro II. Significa dizer o seguinte, quem estuda para o colégio Pedro II já está estudando automaticamente em mais de 80%. Eu diria que 90% do conteúdo do Pedro II é o mesmo conteúdo para o cargo da UFRJ. Ou seja, quem estuda para o Pedro II está estudando até a mais para a exigência do último concurso da UFRJ. Então, automaticamente, estudando para um, você está estudando para o outro também. Beleza? Em relação a curso, você tem que analisar o seguinte, que tipo de curso você quer fazer? Presencial? Que tipo de curso você quer fazer? Online? Então, você tem que primeiro distinguir o seguinte, qual é a disponibilidade de tempo que eu tenho para estudar? Aí você vai ver se se encaixa no presencial ou no online. Existem diversos cursos preparatórios muito bons aqui no Rio de Janeiro. A própria Folha Dirigida tem vários parceiros que anunciam na Folha e você pode encontrar no próprio site da Folha Dirigida diversos parceiros bastante qualificados, com corpo docente íntegro, corpo docente especializado e que vai preparar o melhor conteúdo para você. Mas não esqueça, a responsabilidade de passar no concurso público é sua. Vai depender do seu empenho para ter um bom desempenho na sua prova. Então, você tem que suar na hora do estudo para não sangrar na hora da prova, né? Para chegar lá de uma forma facilitada, com todo o conteúdo bem mastigadinho na cabeça. Mas não é o professor que é aprovado. Quem é aprovado é você. Então, vai depender do seu empenho para passar nesse concurso. Beleza, Frederico? Grande abraço. Se tiver alguma dúvida, mande mais questões para a gente. Aproveitando, no final eu vou falar para vocês. No próximo programa, nós vamos trazer um outro especialista aqui de preparação e planejamento. Então, acho que vale a pena você assistir no próximo programa também, de número 6. Vamos receber aqui o especialista também em concurso público, Marcos Silva. Falando sobre como estudar, qual concurso que você escolheu, dando uma visão geral de todas as etapas de preparação do candidato. Vai ser bem interessante. Não percam. Fábio, sobre o MPU. Tem acompanhado o concurso do MPU desde a formação da comissão em março deste ano. Percebo que o órgão tem se adiantado em realizar esse certame. E logo surgiu uma dúvida. Há possibilidade de editar o concurso aí antes do término do certame de 2013? Não. Não pode haver abertura de novo concurso enquanto o anterior estiver vigente. Não pode. Está vedado pela lei 8.112 de 90. Lá no artigo 5º ele traz a vedação. É proibido a abertura de novo concurso enquanto o anterior estiver válido. Então, não há chance de sair antes da expiração do prazo de validade do concurso anterior. Então, isso já é uma boa referência e indicação para você começar os seus estudos. Principalmente com base no edital anterior. Está ok? Então, pode pegar o edital anterior, manda ver, porque, Fábio, está para sair aí assim que terminar a validade do concurso anterior do MPU. Que a gente fez um programa só para falar sobre isso, que expira a validade em agosto, não é isso? Então, até agosto eles estão nos preparativos internos. Então, vão lançar após a expiração da validade do concurso. Beleza, Fábio? Grande abraço. Karen Xavier Abrantes. Olá, gostei muito de ver meu professor aí na Folha Dirigida. Oi, Karen, tudo bem? Fui seu professor? Que legal. Aprendeu alguma coisa? Você aprendeu, diz que sim. Se não aprendeu, não fala nada, não. Vamos ficar quietinho, né? Brincadeira, eu que tenho prazer em saber que você me viu aqui e está feliz. Eu que fico feliz também de ler que você está feliz de eu estar aqui. Vou retomar os estudos agora. E tem dúvidas se é possível cobrar na arquivologia e administração de recursos materiais relativa ao TRE e ao TRT. Bom, quem gosta de cobrar essas matérias de arquivologia e administração de recursos materiais é a banca CESP-UNB. Então, se mantiver a banca CESP-UNB, há grandes chances, sim, de cobrar. Se for já a Fundação Carlos Chagas, ela não tem se mostrado tendenciosa a cobrar essas matérias. A dica que eu te dou é o seguinte. Estude as matérias básicas. Consolide o entendimento. Porque se sair o edital e sair essas matérias novas, você vai gastar muito tempo, ou melhor, vai gastar não. Vai aplicar muito mais tempo nessas matérias novas que entraram, mas o entendimento já está consolidado das matérias básicas. Então, a dica que eu te dou, Karen, é não estude essas matérias agora. Porque dependendo da banca que vai organizar e dependendo como o órgão vai abordar isso daí, pode ser que não caia. E aí você vai dispensar seu tempo em uma matéria que não vai cair para esse concurso. Então, pegue o conhecimento básico, consolide, e depois da saída do edital você consegue estudar arquivologia e recursos materiais. Mas, se você estudar antes e não cair, você dispensou o tempo com essas matérias e aí vai ser perda de tempo mesmo. Porque estudou matérias que não cairão no edital. Há chances? Sempre há. Vai depender da escolha da banca. Infelizmente, a gente não tem como antecipar essa escolha da banca. Porque se tiver procedimento licitatório, aí vai depender do tipo de licitação que foi adotada. Se é da melhor técnica, se é do menor preço, melhor técnica e preço. Então, isso envolve uma série de fatores. Se for dispensa de licitação, eles vão escolher a banca já previamente, porque eles têm a intenção de fazer naquele formato. Por exemplo, eles podem dispensar. O MPU já dispensou a contratação da banca anteriormente, o processo licitatório para a contratação da banca, que foi a SESP. Não sei se o TRE vai fazer dessa forma, não sei se o TRT vai fazer. Fica acompanhando na Folha Dirigida, que assim que a gente vier a notícia, te informo em primeira mão. Tá bom? Grande abraço, Karen. Tema do nosso próximo programa, visão completa do ciclo de estudos. Olha só que legal. Você, quando estuda, você tem que fazer o seu planejamento, você tem que pegar uma boa base teórica, tem que praticar exercícios, para depois fazer simulados e você tem que fazer todo o acompanhamento. No próximo programa, nós vamos receber o professor Marcos Silva, e é o especialista em planejamento de estudos, que vai dar dicas muito importantes para vocês. Então, não percam, no próximo programa, na próxima terça-feira, eu vou receber aqui, no quadro O Especialista, Marcos Silva, falando sobre a sua visão panorâmica de todo o estudo. Vale a pena? Confiram. Não percam. Na próxima terça-feira, aguardo vocês aqui, nesse mesmo canal. Grande abraço a todos e participem. Mande e-mail para oespecialista.com.br Terei um imenso prazer em responder a sua dúvida.